Música Um bate-papo descontraído deu início ao ciclo de palestras do programa de pós-graduação em administração. Esse ciclo de palestras vem sendo constantemente reformulado. A gente agora trouxe professores de Glasgow, da França. A final do mês vai ter também um curso de Sfanks, de SPSS. Cada vez mais nós estamos trazendo professores que são referências nas suas áreas de pesquisa para melhorar a nossa pesquisa e o ensino também na área da administração. O foco do encontro é apresentar discussões para ajudar no desenvolvimento das pesquisas feitas na Uninove. O primeiro convidado trouxe ainda um ponto de vista novo por aqui. O conhecimento aberto para mim é a energia do século XXI. Esta aprendizagem por descoberta, este co-learning por parceria com os alunos é fundamental. Falando em aprendizado, mesmo para quem já está há 36 anos na área da educação, a palestra é uma chance de se aprimorar ainda mais. Evidentemente, com o maior prazer que eu estou aqui ouvindo o professor Mutinho, ele é um dos expertos mundiais na nossa área. Essa troca de experiência serve de incentivo tanto para alunos quanto para professores. Ele vai servir como inspiração para os nossos alunos. E da parte dos professores é sempre um bom contato, alguém que a gente pode estar fazendo trabalhos em conjunto, a gente pode estar fazendo parceria para projetar ainda mais o programa da Uninove para a área internacional. E para quem está começando a trilhar o caminho da pesquisa, nada melhor do que ouvir os ensinamentos de pesquisadores desse porte. Quanto mais alto o pesquisador é, mais simples parece que ele é. Então foi uma troca de informações com todos os professores também, muito tranquila, de uma maneira muito simples, e nem parece que é uma pessoa que já publicou nos maiores jornais da face da terra. Essa edição do ciclo de palestras também contou com a presença do professor da Universidade de Marseille, na França. Luc Conian, que também é docente convidado da Uninove, apresentou uma novidade que deve aumentar a eficiência das publicações científicas. Esse software vai ser incluso tanto no browser, para navegar na web, como no tratamento de TXT, Word. E na hora de escrever artigos, ele vai automatizar todo o processo de formatação da bibliografia, mas também o processo de coleta da bibliografia. Com essa ferramenta, as pesquisas agora podem se tornar mais fáceis. E esses debates ajudaram a Uninove a colher melhores resultados. São ideias que a gente tem ouvindo essas palestras, são métodos novos de pesquisa, até o próprio contato com professores de fora, a gente acaba que formam relacionamentos, que é muito importante na nossa área, nunca trabalhar sozinho, e sim em redes. Então acho que nisso ajuda muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri